Olá, eu digo rei, eu digo rou, 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 eita, isso é um rap, é, disse que é um rap, disse que é um rap, rapaz, mas não quero falar disso não, lá para as bandas dos gringos lá, para as outras bandas dos gringos lá, né, lá tinha um tal desses rapper, repeiro famoso zibidilionário rapaz do céu, eu tô vendo umas coisas aqui, rapaz eu acho que o cara tem espírito de galo é, você conhece o galo? aquele bichinho lá do quintal, lá, que não perde uma galo, tu conhece o galo? então, esse tal de repeiro aí acho que tinha espírito de galo, só pode fiz umas contas maneirinhas aqui haha ele funhonhou com metade dos Estados Unidos da Grécia e de tudo quanto é campo do mundo e funhonhou com tudo que se mexe rapaz ele não dormia? não parava pra dar uma respiradinha não? cada dia surge três vítimas novas do repeiro ô louco meu, que que é isso gente? ah, eu tô esquecendo do nome do indivíduo, né? o indivíduo traz como nome de batismo Sean John Combs mas, no meio musicar dos famosos aí o cara já foi diri, já foi puff daddy atualmente é pediri é pediri é pediri didi o nosso didi do Brasil faz graça o pediri lá dos gringos funhainhava, funhainhava, funhainhava só funhainhava rapaz do céu a lista não para de crescer de A a Z falta letra rapaz do céu e enquanto ele fazia uau 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 rei eu digo rei eu digo uau 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 rap é isso, né? não é isso? uau 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 eu digo rei eu digo uau 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 cada vez que ele parava pra respirar ele dava uma funhainhadinha de novo ele fazia uau 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 e lá outra funhainhadinha a lista não para de crescer meu o galo de raça esse danado hein diz que era festa todo dia toda hora nas mansões lá e o cara só funhainhando só funhainhando rapaz tem que tirar esse DNA aí pra fazer uns remédios pros coroas é esse DNA dele aí dá pra fazer um remédio bom ô louco meu mas vou ficando por aqui porque se falar demais ó né então vou parando por aqui tá bom mas vai curtindo um rap dos gringos aí uau 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 vai curtindo aí